Ora, bom dia a todos. Portanto, como diz o título do vídeo, manda vir um aerógrafo da China, e então, portanto, este foi o que veio diretamente da China, eu vou tirá-lo aqui para mostrar, aqui basicamente é o mesmo, que está em todas as lojas online, e aqui, e este, foi um que eu comprei aqui em Portugal, que é igual, só a caixa é que difere, mas é basicamente igual, o que não é igual, é o preço, aqui, a comprar aqui em Portugal, acho que comprei este, mais ou menos, 40 euros, e este, mandado vir diretamente da China, custou, acho que foi mais ou menos 10 euros, só o que difere é a embalagem, pronto, foi mandado assim, e este aqui, tem uma caixinha toda XPTO, o que difere dos dois, é que este tem aqui uma gravação, não sei se é a empresa que exporta, não faço ideia, mas são exatamente iguais, portanto, o que eu queria alertar, era a coisa imprescindível, que quando se tem um aerógrafo, chamada de dupla ação, que é, controlo o ar, para baixo, carregando, quanto se mais carrega, mais ar sai, e quanto mais puxa para trás o gatilho, mais tinta sai, e, portanto, as duas ações são, são independentes, o que eu queria aqui mostrar, era, ora, para mim, para mim, primeira coisa, tirar isto, não serve absolutamente para nada, se não para bloquear, aparentemente, a agulha, fora, e, então, é só aqui, um conselho, uma dica que eu quero dar, a quem não tem muito hábito com isto, que é, possivelmente, após a primeira utilização, ou a segunda, ou a terceira, é, pronto, isto está, pronto, a funcionar normal, a agulha está, está puxada aqui ao máximo, não é? Quando se quiser, limpar aqui, este orifício, a primeira coisa é, recuar a agulha, uma vez, se eu consigo mostrar aqui, mais ou menos, recuar a agulha, ok, vou arriscar aqui, pronto, este é novo, está, tem de, portanto, desenrosca-se isto, e, então, pode-se limpar este orifíciozinho, aqui, depois eu faço mais vídeos, agora, é só para apresentar, este tipo de aerógrafo, que é o mais barato, portanto, este foi, como eu estava a dizer, este foi mandado vir diretamente da China, e este foi comprado cá, são os dois exatamente iguais, o que difere é o preço, pronto, agora, a primeira coisa, mais importante, mais importante de todas, se não, danifica-se logo, a agulha, que é, quando retiram a agulha, portanto, quando retiram a agulha, retiram a agulha, não é? retiram a agulha, pronto, a agulha, pronto, o princípio de, 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 onde está a câmara, é ela estar, fina, não é? é o que vai determinar, a precisão, do trabalho, mostra-lá, se eu consigo, pronto, portanto, a agulha tem que estar, tipo, não é bem afiada, mas tem que estar, o cubico, mesmo fininho, direitinho, ok? pronto, limparam isto, e, então, agora, a pôr, a repor a agulha, o mais importante de tudo, se não, é, danifica-se logo, a agulha, é, se metem por, por, a parte de trás, é, primeiro, com o cu da agulha, isto é o mais importante, para não danificar a agulha, é, tentar, ok, ela entra, aqui, como podem ver aqui, ela já está, aqui, ou em frente, aqui, porquê fazer isto? Porque isto tem aqui, pronto, o, 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 , o, , o, o, aqui, é que, a, pôr a agulha desta maneira, né, pôr com muita atenção, muita, muita atenção, delicatamente, agora, ela vai, porque está aqui, uma, uma, uma junta, uma espécie de junta, a rodar, a ver se eu ponho aqui, aqui, exato, já está, ok, é, o, o, o manuseamento mais importante, é que se não, a agulha, por acaso, já estive aqui, como, como este aerógrafo é novo, nunca, nunca foi usado, como podem ver, a primeira vez que eu tirei, eu não conseguia pôr a agulha, portanto, mas só que eu estava a pô-la aqui, com o, da parte de trás, porque se eu tivesse feito com a parte da frente, simplesmente, a agulha já estava danificada, isso é o problema número um, pronto, as pessoas menos experientes, que utilizam, este, o estencil, é, ou, o que danificam é a agulha, e danificam, aqui, que eu depois já vou mostrar, aqui, esta parte, não sei como é que se chama aqui, o, um objetinho, cónico, onde, onde sai a tinta, agora eu tenho aqui a agulha para trás, estão a ver, tenho a agulha para trás, agora sim, posso enriscar isto, aqui, aqui, porque se eu tenho a agulha de fora, né, eu agora vou pô-la cá, como estão a ver, não vou pôr isto, com a agulha cá fora, né, senão vou danificá-la, portanto, isto, agora, vou recuá-la um bocadinho, aqui, e agora sim, já posso pôr, isto, o, o, o capuchão, pronto, já pôr, pôr, aqui, e então agora, posso pô-la para dentro, isto é o primeiro, o primeiro, a primeira dica, é indispensável, para não danificar, logo, há primeiro o aerógrafo, para as pessoas que são menos experientes, que é, quando se tira a agulha, se mete-se a agulha, se mete-se novamente a agulha, da parte de trás, do aerógrafo, ter um, 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 máximo de cuidado, mas, mas mesmo, mesmo, muito a cuidado, porque estão aí, danifica-se logo a agulha, é logo, logo a primeira vez, ora, eu, o que eu proponho, hoje, quem quer utilizar isto, pronto, claro, que vai, vou ter que fazer muitos mais vídeos, é, utilizar, para já, a tinta, a base de água, porque, é mais fácil, é mais fácil, e é menos, todo o tipo de tinta condilente, está, quem não está habituado, e mesmo, para os que estão muito habituados, ou mesmo, os profissionais, pronto, quem lida diariamente com, pronto, com isto, podem danificá-la, ok? portanto, a primeira dica, imprescindível, é, atirar a agulha, e a repor, se metem da parte de trás, depois eu vou fazer outro vídeo, já vou fazer outro vídeo, assim, que é para os vídeos, não ser muito, compridos, e, chatos, a pula, daqui, pela frente, eu, depois, eu já vou explicar, no outro vídeo, como é que, como é que se faz, mas, em todo o caso, imprescindível, a primeira vez, que se tira a agulha, porque, o que se tem que ter, com o gerógrafo escolar, é, a manutenção, e a primeira parte, da manutenção, é a limpeza, é, com a agulha, que é, 99%, da, pronto, dos mais, ou dos menos experientes, diremos, a primeira coisa, que danificam, é a agulha, portanto, é a coisa, que se tem que ter, muito cuidado, é, atirar, e, a pôr, a agulha, ok? pronto, isto é o primeiro vídeo, tenho desejado, fazer muito mais, vídeos, continuar, desta vez, sobre, sobre, arte, um bocadinho de tudo, mas agora, eu queria começar aqui, pelo, pelo aerógrafo, porque eu, pá, vejo vários canais, e às vezes, acho um bocadinho de graça, sobre algumas coisas, mas, mas pronto, o meu intuito aqui, é de ajudar, o canal, não é, não é monetizado, é só mesmo, para ajudar, e, quem gostar, curta o vídeo, e, divulgam, e, partilhem, que eu vou pôr muito mais, vou começar, a partir de agora, hoje, 15 de, de julho, portanto, pelo menos, é a data, que eu estou agora, a fazer o, o vídeo, vou fazer muito, mais, vídeos, acerca do aerógrafo, e, e de outras coisas, relacionadas com, com desenho, pintura, arte, em geral, ok, portanto, para concluir, diretamente, da China, ou daqui, em Portugal, basicamente, a diferença é o preço, a garantia, para o restamento, não queria muito falar disso, mas, acho que, pronto, geralmente, quem vende este tipo, de aparelho, é só mesmo, para vender, e, portanto, há assistência, praticamente, e pouca gente, ou nenhuma, percebe, disto, pronto, portanto, vende uma coisa, que, que, veio da China, e, basicamente, não, não, não sabe dizer mais, grande coisa, ok, pronto, muito obrigado, qualquer coisa, ponham por baixo, no vídeo, alguma dúvida, eu, tenho outros, tenho outros, aerógrafos, mas, eu, por caso, quis comentar, estes, aerógrafos, chinês, para ver se, vale a pena, ou não, ou se, são tão fiáveis, fiáveis, como, como, aqueles, que, que, eu tenho, que são mesmo, profissionais, que, o, 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 em vídeos, noutros vídeos, eu, eu, vou mostrar, e, se, realmente, vale a pena, mas, isso aí, já é para outros vídeos, ok, muito obrigado, curtam, partilhem, e, até à próxima, obrigado.